E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Meu Amável Reino Infelizmente, hoje eu não tô assim, mano, eu tô só assim aqui, mano Mas não pode ficar sem episódio dessa série, então por isso que eu trouxe aqui mesmo, mano Porque é o seguinte, hoje, hoje, hoje mesmo, deixa eu pegar essa pontinha aqui Hoje eu quero fazer mais uma construção da nossa vila, porque eu fiquei aqui já, ó Estamos no dia 30 já, daqui a pouco vai mudar de estação, estamos ferrando tudo aqui Mas enfim, eu consegui 4 mil goldzinhos, deixa eu ver se eu já consigo, ainda não consigo falar com ele ainda Tem que esperar até dar as 9 ali, pra eu poder falar com ele, que ainda vai fazer mais uma construção que vai ser muito importante Nós estamos ganhando agora muito, muito, muito mais, muito mais dinheiro mesmo Meu Deus, você não vai ganhar dinheiro pra caramba E, enfim, tem um outro mod que eu quero estar usando aqui, que eu preciso fazer uma armadura Preciso fazer umas coisas muito loucas, tá ligado? Preciso fazer umas coisas doidas Enfim, esse mod, é... cadê? Cadê o negócio aqui que eu não tô achando mais? Deixa eu procurar aqui, ver se eu achar ele aqui Que fica mais fácil pra eu mostrar pra vocês O problema é que eu não tô achando isso aqui, mano Tô achando umas coisas muito loucas, eu vou mexer daqui pra frente, que é um dirigível Aqui, não precisa fazer esse troço doido aqui, mano Eu até consigo fazer isso aqui Não precisa fazer isso aqui? Aí depois não precisa fazer todas essas coisas aqui, mano Que não é preciso de... Não é preciso de expuner, então não vai ter que minerar Nesse episódio aqui nós vamos ter que minerar pra carambolas Porque nós não temos exatamente nada O que eu consigo fazer é só... deixa eu achar aqui Cadê? O que nós conseguimos fazer Temos duas sementes Ah, não, eu tenho comigo aqui bastante Porque agora tá dropando, eu mudei lá na config do mod Agora quando eu quebro o matinho, ele droga Porque antes eu não tava dropando Mas, enfim, deixa eu vir aqui e pegar pedras Uma carninha aqui, deixa essas... deixa essas pedras aqui Fazendo, porque é o que eu preciso E aqui nós temos dois tijos Eu preciso ir pro Nether, então Hum, ok Pra ir pro Nether, eu vou precisar de aplicar de ferro Tá comigo, só não tem uma espadinha muito boa Eu preciso de uma espadinha melhor Deixa eu... aqui tem ferro, se não me engano, né Aqui tem sete ferro, quatorze Preciso fazer só uma espadinha melhor Vai poder ir lá pro Nether Ainda não dá pra ir pro Nether, né Mas nesse caso, pra nós pegar diamante Fazer porcaria de diamante E essas coisas muito loucas Pra poder aí finalmente pegar o Besidion E pá E ir lá pro Nether finalmente Deixa eu ver se o carinho que a gente já abriu Deixa eu vir no shopping aqui Então comprar essa aqui Que é a General Store Acho que essa aqui é a última construção que nós temos Última não, tem mais uma que nós temos que comprar Tá, nós precisamos pegar madeira Eu tenho machado Eu tenho que fazer um outro machado pra mim Que o meu já tá quebrando de novo Por quê? Porque daí nós pegamos lá os madeirinhos Já pegamos ali Já faz aquilo ali, mano E se não me engano aqui é a lei É a construção que nós precisa Pra estar comprando a nossa semente Pra plantação Pra nós expandir a nossa plantação Porque daí tem outras sementes Que demoram mais pra nascer Porém, elas dão muito mais grana Então nós precisa desmatar aqui uma matona E nós precisa também começar finalmente o nosso reino, cara Eu tava pensando em fazer uma... Eu não sei se eu começo já fazendo uma muralha Eu não sei, velho Eu tenho que pensar muito bem O que eu vou fazer ainda de começo Eu acho que muralha de começo Você ia gastar muito minério E nós não ia precisar fazer muita coisa Eu acho que não seria muito inteligente Da minha parte fazer isso Apesar que Daqui a pouco Nós vai ter tanta grana Que nós vai poder comprar As coisas Pedra, todas essas coisas Nós vai poder comprar Porque nós vai ter tipo Muito, muito minério Muito minério não Muito dinheiro Porque nós vai ter umas plantações gigantes Bra, bra, bra E aquele bloco Basicamente isso Eu só tenho que deixar sempre o dinheiro Pra comprar Porque eu não sei porque A semente não cai Eu não sei se é do mod mesmo Isso Que a semente não volta Nós temos que comprar de novo Acho que é do mod isso mesmo Mas ainda bem que Que dá bastante Mas ainda bem que às vezes Spawn a sementinha Na casinha deles Essas coisas Eu não sei sementinha 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 Ah não, eu preciso de 60 Nossa senhora, eu preciso de 64 pedras Meu caneco, eu não tinha visto aquilo Deixa eu vir aqui e já deixar então torrando Todas as coisinhas que eu precisar, mano Aqui já tem 64, velho 64 tem 21 aqui, mano Vamos já torrando mais pedrinhas Cadê? Deixa eu torrando mais pedrinhas aqui, mano Vou pegar uma carninha aqui Meu caneco furado, mano Olha isso Olha isso aqui, mano Não sei porque eu tenho tanta coisa aqui comigo também Meu inventário já tá uma loucura, velho Eu não entendo isso, mano Eu sempre deixo meu inventário uma loucura É uma coisa divina isso que eu faço Meu caneco furado, olha isso Deu uma pequena organizadinha, mano Tem coisa aqui que eu não sei porque eu tenho Aqui tem 7, aqui tem 23, aqui não tem nada Deixa eu repartir isso aqui no meio, mano Pegar mais carvão aqui, já pôr aqui Beleza Agora sim, mano Agora é só nós esperar essas coisas ficar tudo pronto Ih, o caneco furado Agora sim compramos Ah, meu Deus O tamanho disso Caraca, mano O tamanho desse shopping Nossa, agora eu quero viajar um lugar Bonito pra fazer isso aqui E aí, galinha, tudo bom? Aqui eu queria colocar o outro rancho de animal Já que isso aqui é de galinha, né? Então eu não queria pôr ele aqui Aqui é um negócio do carpinteiro Então eu acho que ficaria legal a gente pôr aqui ela Entende? Mas pôr mais ou menos ela Deixa eu ver Pôr mais ou menos ela Ela aqui assim, ó Um pouquinho mais atrás da casinha deles Tá ligado? Acho que faria da hora pôr ela aqui assim Mais ou menos a Meu Deus do céu Mais ou menos aqui assim, tá ligado? Acho que Mas eu acho que tamparia muito a visão do nosso reino de lá Eu não sei muito bem onde dá pra não expor isso aqui ainda, mano Tô indeciso agora, velho Olha que ferrou Deixa eu pegar minha pazinha aqui Primeiro deixa eu comer um franguinho Porque eu tô morrendo É que ali eu quero colocar o rancho de animais Então, tipo, naquela parte ali Porque é o de galinha Então ali eu não vou querer Vou usar pra aquilo E aqui Tem a nossa caverna Essa caverna aqui tem bastante cor pra explorar ainda dentro dela Na verdade essa caverna eu tenho que arrumar ela, né? Porque por enquanto ela tá, né? Meio complicado Deixa eu ver aqui o tanto que eu posso abrir aqui, mano Que eu tô querendo colocar aqui mesmo Querendo colocar nessa região perto dessa arvulinha aqui Que vai ficar show de bola Show de bola Só preciso arrumar esse chãozinho aqui Pra ver mais ou menos como que vai ficar isso, mano Que eu vou deixar ela aqui, velho Vou deixar realmente ela aqui Definitivamente Só não pode ficar tão encostada ali Ela tem que ficar um pouco Mais ou menos a mesma distância aqui Mais aqui assim, ó Ela tem que ficar mais ou menos aqui Aqui Mais ou menos aqui assim Acho que ela vai ficar Será que ela vai ficar legal? Eu tirava aquelas árvores dali, mano? Não, mano É uma construção muito, muito grande pra ficar ali, tá ligado? Uma construção muito grande pra ficar ali Realmente Deixa eu ver aqui, mano Esse degrau aqui Um pouquinho mais Um pouquinho mais alto, mano Mano Que indecisão, velho Aqui eu vou fazer o templo da deusa Se eu deixar aqui Vai consumir a parte do rancho que eu quero fazer ali Se eu deixar aqui Vai estragar a visão do Deixa eu ver Se eu deixar aqui O templo vai ser aqui O templo Do lado Do lado da loja Ali vai ser o negócio De De comprar as coisas Aqui pra frente Não, vai ficar zoado Vem pra cá Vai ficar zoado Acho que o rolê mesmo, galera O rolê mesmo É nessa ponta aqui Mano, eu sou muito indeciso Essas coisas, tá ligado? Eu sou indeciso pra caramba Com essas coisas Mas acho que o rolê É nós estar colocando Mais ou menos aqui Assim mesmo Deixa eu ver uma coisa aqui Colocando aqui ela Acho que não vai ficar tão feio Porque nós fazemos um caminho Bonitinho e tal Dá pra fazer um caminhozinho bonito Aqui assim E ali vai estar a casinha De compra E aqui, né Faz uma outra decoração Que é a nossa dungeon Cara, acho que aqui Vai ser a melhor solução que tem Então acho que eu vou Confirmar aqui mesmo Confirmei aqui O cara já tá vindo trabalhar, mano E nós também já vai trabalhar, velho Porque é o seguinte Já que eu vou fazer aqui, mano Eu tenho que arrumar Esse negócio da nossa dungeon aqui, mano Tem que dar um grau nisso aqui, velho Porque não adianta, né Eu ficar Coisando todas essas coisas aqui, mano Mas, ó Ficou ali o rancho E é, velho Agora no próximo episódio Ele já vai poder aumentar isso aqui Que eu pretendo aumentar isso aqui Porque agora vai poder comprar semente Então ele vai comprar muitas sementes Porque eu deixei tudo guardadinho Nos meus golds Pra comprar essas sementes Ele vai aumentar a nossa fazendinha E agora sim, mano Estão gostando de progredir Agora é só esperar esse cara Terminar isso aqui, mano E finalmente Estamos indo pro caminho certo A parte Uma das partes mais difíceis Que nós conseguimos Porque ali, se não me engano Vende de tudo Aqui nós conseguimos comprar uma roubadora A deusa Talvez ela já comece Ativa alguma coisa nova pra gente Aqui já tem uma galinha bonita Aí galinha bonitinha Nossa galinha Os nossos ovinhos E nós tem tudo pra dar certo Agora sim, mano Eu tô gostando dessa séria Agora nós estamos conseguindo progredir Cada vez mais E, enfim Eu quero fazer uma outra coisa Que antes de finalizar, mano Que eu quero mostrar pra vocês Que é o próximo mod Que vai começar a mexer também Porque não adianta só ficar preso nesse mod, mano Acho que é assim Pra fazer aqui Assim Assim Opa 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 Assim 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 Acho que é assim Yes É assim Beleza Isso aqui é o próximo mod que a gente vai começar a mexer Que é o Runic Tlebit Aqui tem muita coisa Muita coisa mesmo Dá pra nós fazer Tanto de rituais Tanto de Tipo Muita Muita coisa Bagulho pra 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 vida Enfim Dá pra fazer armaduras E várias coisas Enfim Bom Eu espero no fundo do coração Se vocês tenham gostado desse episódio Se você gostou Não esquece de deixar aqui o like Porque tudo isso vai ficar pro próximo episódio Onde a gente vai fazer nossa Tentar fazer a nossa armadura Superzica Não Na verdade Vai ter que minerar Então o próximo episódio Vocês já sabem Mas na verdade Vai ter que minerar um pouquinho Porque Ah Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like pra apoiar Lembrando que tá tendo 3 vídeos no canal Então confere aí Que é as 11 15 E 19 É É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Um abraço de Sky E claro Um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou E Fui Um beijo pra quem quer Um beijo pra quem quer